Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, nossa primeira aula do módulo 2, esse módulo que versa mais sobre indecidibilidade da disciplina de teoria da computação. Então, na primeira aula, nós vamos falar sobre a tese de Church, que aqui no livro do Papa Dmitry, ele refere mais como tese de Church Tool. Bom, então vamos lá. A aula de hoje é uma aula mais sobre conceitos, então a gente não vai ter quadro, vai ser mais na base da conversa, então pausem e voltem para vocês poderem conseguir acompanhar todas as informações. Bem, então vamos lá. Nós começamos perguntando o que é que pode ser computado. Tudo bem. Agora, uma pergunta mais intrigante ainda é o que é que não pode ser computado? E aí começamos recapitulando o que é que nós vimos, então os reconhecedores. Vimos as máquinas de Turing e suas extensões, depois nós vimos os geradores, começando lá por linguagens formais e autômatos, vimos as expressões regulares, gramáticas, enfim. E depois nós vimos que esses reconhecedores têm o mesmo poder dos geradores, lá nas linguagens regulares, por exemplo, você tem que a expressão regular tem o mesmo poder do automato finito com relação à linguagem. Uma gera e a outra reconhece, mas os dois são equivalentes. E isso também perpassa pelas outras linguagens. Nós vimos mais recentemente sobre as funções recursivas, basicamente são as funções que nós conseguimos colocar ali na máquina de Turing. Tudo isso que nós vimos, desde lá, linguagens formais e autômatos, chegando aqui em teoria da computação, nos leva a crer que nós alcançamos um limite superior sobre o que um dispositivo computacional pode ser designado para fazer. Porque, se vocês lembrarem, desde lá, linguagens formais e autômatos, nós tínhamos um dispositivo e aí ele chegava no limite, a gente não conseguia fazer alguma coisa, e aí nós colocavamos um dispositivo mais poderoso que conseguia executar aquela tarefa. A gente foi chegando, foi chegando, até que nós chegamos nas máquinas de Turing, aqui em teoria da computação. E o que é curioso das máquinas de Turing, porque nós fomos embarcando novos dispositivos, por exemplo, duas fitas, duas ou mais fitas, dois ou mais cabeçotes. Nós vimos até que existe a possibilidade, nós não trabalhamos no curso, mas existe a possibilidade do acesso randômico, enfim, existem outras possibilidades que nós trabalhamos aqui também no curso, e nada disso conseguiu deixar a máquina de Turing mais poderosa, tornou mais rápido, algumas tarefas ela consegue executar mais rápida com as suas extensões, mas não existe nada que as extensões das máquinas de Turing façam que a máquina de Turing convencional não consiga fazer. Então, tudo isso leva a crer que nós chegamos ali no limite. Bom, e também chegamos no limite da noção matemática mais geral do processo computacional, conhecido o algoritmo, supostamente nos foi alcançado. Nós chegamos a esse limite, a essa noção matemática. Bom, nas últimas aulas, nós vimos que nem todas as máquinas de Turing são consideradas algoritmos. Essencialmente, nós dissemos que vai ser considerado algoritmo aquilo que tem uma máquina de Turing que para para todas as entradas. E, por exemplo, se a máquina semidecide a linguagem, toda palavra que pertence àquela linguagem, a máquina vai parar, vai dizer que pertence, mas se a palavra não pertence à linguagem, a máquina fica em loop. E nós vimos que isso não é muito útil para termos algoritmos. Então, tem essa diferença entre as máquinas, por exemplo, que semidecidem a linguagem e as máquinas que, por exemplo, decidem a linguagem ou que computam funções. Essas duas últimas, elas sempre param. Então, nós adotaremos a máquina de Turing que para para todas as entradas com uma noção formal precisa correspondente à noção intuitiva de algoritmo. Então, a máquina de Turing que para para todas as entradas é a nossa noção intuitiva de algoritmo. Nada será considerado algoritmo se não puder ser desenhado com uma máquina de Turing que para para todas as suas entradas. Pessoal, esse é o princípio conhecido como a tese de Church Turing. Então, resumidamente, o que é que essa tese faz? Ela faz uma correspondência entre a noção de algoritmo e máquina de Turing. Então, essa noção de algoritmo que a gente viu lá de fundamento de programação, na verdade, nós vimos antes só que não com esse nome de algoritmo desde o ensino fundamental, enfim. E aí, aqui, a gente colocou esse nome de algoritmo e explicou o que é que era o algoritmo lá desde FUP. Então, aqui na tese de Church Turing tem essa associação. Olha, algoritmo é aquilo que você consegue desenhar como máquina de Turing. Isso é uma tese. Tese de Church Turing, certo? E não um teorema porque não é um resultado matemático. Simplesmente, o que é que acontece aqui? Se afirma que um certo conceito informal, algoritmo é um conceito informal, ele corresponde a um certo objeto matemático. A máquina de Turing é um objeto matemático. A gente define matematicamente a máquina de Turing, aquele seu símbolo de entrada, seus estados, estados de parada, enfim, né? Funções de transição, tudo mais. Máquina de Turing é um objeto matemático. Mas o que a tese faz é ligar, é corresponder esse objeto matemático a um conceito informal, esse conceito de algoritmo. Então, não sendo uma afirmação matemática, essa tese não pode ser provada. A gente não consegue provar que de fato ela está certa. Que realmente só é algoritmo aquilo que pode ser desenhado como uma máquina de Turing. Bom, contudo, é possível que essa tese possa ser refutada no futuro. O que é que precisaria acontecer para que a tese de Church Turing fosse refutada lá no futuro? Bem, é preciso que apareça um modelo computacional que seja publicamente aceito como um modelo computacional plausível e razoável. Então, hoje, essa tese de Church, ela foi publicada ali na segunda metade da década de 30 do século passado. E ela foi aceita, até hoje é aceita como nosso modelo computacional. É um algoritmo aquilo que você consegue desenhar como uma máquina de Turing. Isso é aceito até hoje. Então, se no futuro surgir um novo modelo, que seja publicamente aceita como um algoritmo, um algoritmo pode ser também algo que pode ser desenhado como esse modelo aqui. De tal sorte que, além disso, seja aceito, mas que, além disso, esse novo modelo consiga fazer alguma tarefa computacional que a máquina de Turing não consegue, certo? Aí, então, nós temos a queda dessa tese de Church e Turing. Então, precisa surgir um modelo computacional que seja publicamente aceito como modelo computacional e esse modelo tem que ser capaz de realizar alguma tarefa que a máquina de Turing não consegue fazer. Se isso acontecer, o que é que nós temos? Nós temos que existe um algoritmo, porque esse novo modelo é aceito como modelo computacional, mas que esse algoritmo não pode ser expresso por uma máquina de Turing. Então, a máquina de Turing não consegue, não pode ser considerado algoritmo aquilo que é expresso como máquina de Turing, porque existe um algoritmo que não é expresso como máquina de Turing, que a máquina de Turing não consegue expressar. Então, a máquina de Turing não seria esse modelo ultimate, esse último modelo de computação, tá? Bom, contudo, como eu disse, essa tese foi postulada lá na segunda metade da década de 30 do século passado, já está caminhando aí para os seus 100 anos, e a comunidade, como um todo, acredita que não é possível que esse modelo surja, né? Bom, se tentou, ao longo desse tempo todo, deixar a máquina de Turing mais poderosa, por exemplo, através das extensões e tudo mais, e nunca conseguiu nada mais poderoso que a máquina de Turing. Então, existem muitos motivos que levam a turma a acreditar que não seja possível, mas é algo que você não pode provar, então vai ficar aberto. Eu acho que nós podemos trazer um paralelo interessante aqui. É como se fosse uma máquina de Turing que está em loop. Você nunca sabe se esperou o tempo suficiente, então assim, você não está dizendo não, porque teoricamente está processando, as pessoas podem estar tentando, por aí, um modelo superior a esse modelo de Turing, mas, bom, então está aí, está rolando, está em loop, então você não pode dizer que não, não existe, mas também não dá para dizer que sim, porque não dá para provar, então está em loop. Então eu acho que eu queria trazer esse paralelo aqui com a máquina que você me decide, em loop, loop, você não pode afirmar de fato que é um não, porque está em loop, pode ser que em algum momento vá para o sim, pode ser que em algum momento alguém encontre, mas por enquanto está, vamos dizer assim, há 90 anos aí, em loop, né? Bom, então, adotando a noção matemática de algoritmo, então beleza, então a gente está admitindo que a tênis é verdade, como a comunidade toda admite, então o algoritmo é aquilo que você consegue desenhar como uma máquina de Turing, e se o algoritmo é aquilo que você consegue desenhar como uma máquina de Turing, abre-se aí uma intrigante possibilidade de provar formalmente que certos problemas computacionais, eles não podem ser resolvidos por algoritmo nenhum, por quê? Se eu pego um problema e eu provo formalmente, olha, não é possível fazer uma máquina de Turing para esse problema, como só é algoritmo aquilo que pode ser desenhado como uma máquina de Turing, eu estou dizendo que não tem como escrever um algoritmo para aquele problema, tá? E aí nós vamos classificar esse problema de acordo com essa possibilidade, se tem como escrever uma máquina, se não tem como desenhar uma máquina para resolver aquele problema. Então abordaremos tarefas computacionais aqui no curso que não poderão ser resolvidas com máquinas de Turing. Aí a gente vai dizer, olha, sabe esses problemas? Não dá para fazer uma máquina de Turing, a gente prova que não dá para fazer, logo, não tem algoritmo para resolver esses problemas. De acordo com a tese de Church Turing, problemas que não podem ser resolvidos por máquina de Turing são impossíveis, não tem algoritmo, são impossíveis. mas um termo mais comum, pelo menos aqui no Papa Dimitrio, é a indecidibilidade, eles são indecidíveis, problemas indecidíveis são aqueles que não é possível escrever uma máquina de Turing, desenhar uma máquina de Turing que resolva aquele problema. Tá, gente? Agora, importante, tudo isso à luz da tese de Church, que é a tese aceita há muito tempo. Então, se essa tese cair algum dia, muita coisa aqui vai mudar. Mas é isso, né? Então, algoritmo é aquilo que pode desenhar uma máquina, logo, se você não pode desenhar uma máquina para um problema, você não pode escrever um algoritmo, né? Por conta que a tese faz essa relação entre algoritmo e máquina. Bem, então é isso, se não tem uma máquina, o problema é indecidível, é impossível. Não dá para escrever um algoritmo para ele. Então, vamos lá. Em linguagens formais e autômatos, nós utilizávamos o lema do bombeamento para explorar as fraquezas das gramáticas e dos autômatos. Então, é o seguinte, quando nós chegamos, por exemplo, lá nas linguagens regulares e fomos passar para as linguagens livres de contêxion, né? Então, nós vimos, olha, por exemplo, um autômato finito, que não tem memória, ele não tem como contar. Então, se eu tenho aqui um número de As, eu não consigo contar esse número de As para depois comparar com o número de Bs que eu tenho lá na frente, né? Então, o lema do bombeamento, ele pega justamente aí, já que o nosso autômato, ele não consegue contar, eu vou explorar justamente isso daqui, né? Mesma coisa para gramática, como tem uma relação entre o gerador e o reconhecedor, né? Então, as expressões regulares, no caso das linguagens regulares, elas também têm uma certa fraqueza que são exploradas aí pelo lema do bombeamento, né? Isso para linguagens regulares, para linguagens livres de contexto, enfim, o lema do bombeamento explora essas fraquezas. aqui nós vamos desenvolver técnicas para explorar as limitações do considerável poder computacional das máquinas de Turing. Poxa, as máquinas de Turing são tão poderosas, então é estranho a gente imaginar que tem um limite para o poder delas, né? É a mesma coisa do computador, né? É estranho você pensar como assim tem algo que o computador não consegue fazer, né? Então, como tem essa relação entre algoritmo e máquina, tem essa relação entre computador e máquina de Turing, né? Bom, então é o seguinte, o aspecto que nós vamos explorar aqui é uma habilidade introspectiva que as máquinas de Turing possuem. Receber máquinas de Turing codificadas, primeiro ponto, eu vou codificar uma máquina de Turing, tá? Depois, essa máquina de Turing codificada, ela vai entrar como entrada de uma outra máquina de Turing. Então, opa, uma máquina de Turing vai receber outra máquina de Turing como entrada. Então, são duas questões aqui, né? Máquinas que recebem máquinas como entrada e para que essa leitura aconteça, eu preciso transformar uma máquina em um código. Então, são duas grandes questões aqui que são objetos da nossa próxima aula, tá? E aí, quando essas máquinas receberem outras máquinas, nós vamos manipular essas máquinas, consequentemente, essas codificações, consequentemente, essas máquinas de algumas formas interessantes. Como codificar uma máquina de forma que ela possa ser manipulada por outra, uma boa pergunta que a nossa próxima aula vai responder. E a boa... essa questão de como é que uma máquina ela recebe outra como entrada, né? Então, pessoal, traçando um paralelo já para a próxima aula, nós temos aqui... nós temos na computação os compiladores, né? Que são programas que rodam programas, né? Então, a máquina de Turing vai ter um pouco essa cara, né? Então, nós vamos ter máquinas de Turing que rodam máquinas de Turing. É mais ou menos como um programa que roda programas, né? Um compilador. Então, nós vamos ter... Só que, veja, o compilador, ele tem uma função bem específica, ele vai rodar outros programas. Então, nós vamos ter uma máquina especial que ela vai ter essa tarefa de poder imitar, vamos assim dizer, o comportamento de outras máquinas de Turing, né? É a máquina de Turing universal, tá? Então, a máquina de Turing universal e essa forma de converter uma máquina para um código são o objeto de estudo das nossas próximas aulas, tá? Então, é isso, pessoal. Paramos por aqui a nossa primeira aula sobre indecidibilidade, a tese de Turing. Até a próxima!